Eu fiz um vídeo, galera, mostrando o dia que essa fita chegou pra mim, essa fita chegou nova pra mim Aí eu coloquei ela aqui, na verdade eu coloquei ontem, galera Tentei fazer regulagem ontem à tarde, mas não consegui Ontem, aí entrou pra noite adentro, eu não consegui deixar regulagem Pra ela trabalhar com dentes pra fora O que eles falam é que o dente tem que trabalhar pra fora pra ele não destravar Só que no caso desse volante meu, galera, ele tem borracha E talvez porque ele tem borracha, talvez ela nem destrava Mas isso eu não posso garantir, eu não sei Porque eu nunca, com essa serra que vem travada, que é uma serra com passe maior Eu nunca usei, é a primeira vez que eu vou usar agora Agora a fita pequenininha, mais estreita, que a gente usa pra fazer curva de madeira Com as tábuas mais finas Aí trabalha no meio do volante, porque tem borracha, com a fita estreitinha No caso dessa fita, galera, eles falam que como ela é travada, ela tem que trabalhar com dentes pra fora E ontem à noite, entrou pra noite adentro e eu não consegui regular Aí hoje eu vim, pelejei aqui, consegui regular, liguei ela e deixei ela trabalhando um pouco Então, não significa também que ela tá 100% regulada Pelo menos eu liguei e deixei ela trabalhar um pouco Eu tava sozinho, não tinha como filmar E eu até passei umas duas pecinhas de madeira aqui Ela já cortou, cortou bem Mas não tinha ninguém pra filmar E aí eu desliguei e ela continuou Legal aqui, ó Agora eu vou fazer o teste, se funcionar, beleza Se ela não soltar de novo e nem for lá pro canto Eu vou tá mostrando aí ela trabalhando Eu vou tentar passar uma pecinha aqui Um toco aqui, na verdade O cara deixou aqui pra eu ver se eu faço um tamburete pra ele Aí eu vou enfiar ele aqui pra gente ver Vamos fazer o teste, vamos ver a cortana agora, galera E hoje eu consegui deixar ela nessa posição que tá, galera Só que como essa borracha aqui tem, essa borracha, galera Talvez essa fita pode trabalhar lá no meio Mas eu não sei se pode, então Se é correto trabalhar pra fora os dentes Eu vou tentar trabalhar pra fora Mas se de tudo depois não der certo A gente vai tentar trabalhar com ela É no meio mesmo e ver o que vai acontecer depois Então eu vou tá ligando, vou fechar aqui Antes que o vídeo ficar muito grande Vou fechar aqui a tampa E vou ligar ela e vou passar a madeirinha aqui Pra fazer o teste, galera Porque Pra mostrar aí Porque ela já trabalhou um pouquinho Eu passei duas peças de madeira aqui Uma peça fina Ela cortou bem Agora a gente vai ligar e vai tornar E vai cortar outra vez Vou mostrando aí como que vai reagir aí A madeira Eu vou ter que voltar lá no quarto Qualquer coisa dá uma paradinha no vídeo Por ficar grande Eu vou lá ligar a chave Ela tá ligando aqui Vamos ver a reação aqui Porque ela já trabalhou um pouquinho E não soltou Então vamos ver Vamos ver agora de novo Porque aquela hora que eu fiz Não filmei não Não tinha ninguém pra filmar aqui Aí eu vou tá ligando ela Pra gente ver Vou até deixar a madeirinha aqui A outra fita que eu tinha Galera Que tinha os dentes mais perto Um do outro Tentei rachar Ela rachou até aqui E arrebentou A outra fita que eu tinha Ela era mais estreita E os dentes eram muito pertinho Um do outro Eu consegui rachar Umas ali mais finas Quando chegou nessa torinha Que é mais grossa Deve estar dando uns 15 Deve estar dando 15 de altura Aí a outra pegou e arrebentou Eu vou até conferir Se não ficou pedaço Da fita aqui dentro Pra me dar problema Depois com essa outra Mas ficou não Aí eu vou tá Tentando abrir Essa aqui galera Aí eu vou tá ligando aqui Conferir se tá tudo certinho aqui Ligar a chave geral aqui Então vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui agora E nós vamos ver a trabalhando Galera Vamos lá trabalhar E aí Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.